As casas sendo invadidas pela água e os moradores sem saber exatamente o que fazer. Olha como que é a situação aqui. Olha a água entrando por debaixo da proteção que a gente colocou. Olha aí de novo, eu com a água tudo dentro de casa aí, num quintal aí, ó. Só não entra por causa desse negócio aqui, ó. Olha como é que eu me encontro agora. Depois de perder até a geladeira na última enxurrada, Ana Carolina adotou uma barreira de contenção na porta da sala. Uma solução mais ou menos eficaz para evitar grandes estragos. Toda vez que chove, você fica nesse medo, nessa apreensão, você com criança pequena em casa. E é assim, alagamento aqui na rua... Do Saveu. Rua do Saveu. Se não fosse essa comporta ontem e hoje, tinha ilameado tudo. É porque é isso que dá conta de segurar um pouco, mas não segura tudo. Ontem mesmo ficou a lâmina de água tudinho na casa. Não foi pior por causa disso. Segundo ela, as avenidas do Jardim Atlântico não têm boca de lobo em quantidade suficiente para escoar a água da chuva. Por isso, os alagamentos são frequentes. Isso, as avenidas não têm boca de lobo. Avenida Ipanema, Avenida Guarapari, não é só boca de lobo, não tem o sistema de drenagem. Então, a drena nas ruas que são mais baixas. Há algumas quadras dali, a combinação de chuva e vento forte derrubou uma árvore de seis metros sobre um carro. Os bombeiros foram acionados para remover o veículo e a árvore que obstruía a rua. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O risco de ter caído em cima da minha casa aqui, né? De ter virado para cima da minha casa. Graças a Deus, ninguém se machucou. O vizinho teve prejuízo, estava no carro dele. E fica lamentável, né? Os moradores do bairro estão preocupados com a previsão de novas chuvas. E janeiro vem chegando, Ana Carolina. A gente sabe que em outubro a chuva vai intensificando, em novembro vem, em dezembro vem. Janeiro que é a sua maior preocupação, né? Foi dia 1º de janeiro que teve a chuva e a lama aqui na sua casa que lavou tudo. Lavou tudo. Isso aí a gente está tentando conter o que a gente pode, né? Para amenizar, enfim. E viajar, você tem que fazer uma operação de guerra para você conseguir viajar em paz, né? Em paz não, né? Com alguma coisa organizada. Tem que ter algum poder, alguma ação, né? Para resolver esse problema, né? Porque é os moradores que sofrem. Amém. Amém.